Tchau, tchau. É, isso é só. Para. 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, se dá joinha TV aí, é chalhão. E aí, isso foi o meu aí é o meu primeiro time com aidalata com a group ou a team que os alacobos na Laguna aqui é o isso é o meu pai é o meu primeiro e nunca mais ride E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 Tchau, tchau. 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 A gente não sabe o acudente, então eu vou fazer o primeiro passo antes de rodar para os jogadores. Porque é o primeiro passo que eu estava fazendo com esse tipo de rodas, ou muitos jogadores, porque... Vamos fazer o tempo, porque... Vamos fazer o tempo. Vamos fazer o tempo. Vamos lá. 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 Vamos lá.